Fala família, tudo bom? E aí seus lascados, seus malacabados, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo eu vou fazer diferente e eu quero bater um papo com vocês, eu quero pedir a opinião de vocês, quero saber o que vocês pensam Geralmente aqui nos vídeos eu que falo, eu dou algumas orientações, algumas sugestões, mas dessa vez eu quero que vocês me contem um pouco da experiência de vocês E eu quero sugestões de vocês, porque o assunto é bem sério, mas antes de começar o assunto eu queria pedir, se você puder compartilhar esse vídeo Eu agradeço demais, porque esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública, para que mais e mais pessoas tenham aí uma reflexão sobre Tudo que está acontecendo, o consumo de combustível, motocicletas, preço, gente a situação está tão difícil para todo mundo E tudo está girando em torno do combustível, do preço do combustível Então se você puder compartilhar esse vídeo eu agradeço demais E se você caiu de paraquedas, saiba que este aqui é o pior canal do YouTube Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Se você já é inscrito nesse canal, deixa o joinha e coloca o sininho ativado aí para que o desgraçado robô do YouTube saiba que você gosta desse canal E se você caiu de paraquedas, se inscreve se você gostar do conteúdo, tá bom? Por último, quero pedir que você se inscreva lá, quer dizer, me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda, tem promoções todos os dias dos meus patrocinadores Bom, a minha pergunta para vocês é o que que, eu queria saber o que que vocês É como é que vocês estão lidando com o aumento do combustível Eu queria muito que vocês comentassem aqui, deixassem aqui nos comentários Qual o dia a dia de vocês, qual o comportamento de vocês no trânsito, no dia a dia Se vocês mudaram a tocada da moto, se vocês decidiram trocar de moto Se você que tem um carro e está pesquisando moto, decidiu sair do carro exatamente pelo alto consumo de combustível E reduzir aí o valor, os gastos mensais E eu queria muito que vocês contassem as histórias de vocês Esse é um vídeo de pedido mesmo, para eu entender o que se passa na cabeça do brasileiro Nesse momento tão difícil de contenção, né Contenção de gastos, de abdicar de sonhos É um saco isso, né gente, eu sei É um saco isso A gente batalha tanto para poder adquirir um sonho, adquirir um carro, uma moto Eu leio também muitas pessoas que compraram motos de alta cilindrada Ou carros de alto valor E que hoje estão com dificuldade para poder manter-se bem Exatamente pelo consumo de combustível alto E o valor do combustível E o valor de tudo que está muito alto Então eu queria muito pedir para vocês Que vocês deixassem o relato de vocês E aí não tem problema, se vocês quiserem fazer textão Ou se quiserem fazer alguma coisa mais resumida Eu digo que com todo carinho eu vou ler todos os comentários Eu não vou responder a todos Mas eu vou dar um coraçãozinho, vou dar um joinha Nos que eu ler Mas eu lerei todos, todos Todos os comentários eu lerei, tá Eu vou ler todos os comentários E só quero relatar para vocês as minhas angústias, né Eu não sou diferente de vocês A diferença é que eu trabalho com duas rodas, né Diferente de um motoboy ou de um motofretista Que vive em cima das duas rodas Eu trabalho com e para as duas rodas Então eu tenho algumas motos Algumas são patrocinadas Outras são... Todas são minhas Mas a maioria tem um propósito Ou por contrato Hoje a única moto que me dá essa aflição E aí por isso que eu estou batendo esse papo com vocês É a chiquinha Para quem não sabe qual é a chiquinha É a Harley Davidson Iron 1200 Eu tenho uma 2019 É uma moto bem nova É uma moto que eu rodo pouco Por questões óbvias, né Exatamente pelo autoconsumo Não só de combustível Mas também por ela ter alto O gasto de peças é muito alto O pneu é muito caro Tudo é muito caro no Harley Davidson É uma moto que me dá um prazer tremendo É uma das motos mais divertidas que eu tenho É a moto mais divertida que eu tenho Foi uma realização de um sonho Vocês sabem que me acompanha aqui há mais tempo Essa moto é 2019 É... E eu batalhei muito para conquistá-la E a história é muito parecida com a história de centenas de brasileiros Que alcançaram, batalharam, alcançaram um sonho E... Valeu! Legal! Brasileiros que alcançaram um sonho E que hoje estão repensando aí No que vão... No que vão fazer com esses sonhos realizados Seja um carro, seja uma moto Eu estou nessa mesma pegada de vocês, tá Não pensem que comigo é diferente Porque eu sou youtuber Ou porque eu ganho dinheiro em cima da moto Que eu não vou ter também que ter contenção de gastos Não pensem em isso, tá? Picola aí, está falando picola de chuchu Então não pensem que comigo é diferente Não tem diferença nenhuma Eu sou igual a vocês Eu também tenho as minhas necessidades Tenho que reduzir custos Então eu estou nessa mesma pegada que vocês, galera E eu sou muito apegado às minhas motos Eu não queria ter que desfazer das minhas motos Ou dessa moto Que não tem propósito no canal Por exemplo, a Vestron tem um propósito no canal Uma moto patrocinada Ela é uma moto pra viagem As outras motos também tem propósito A única moto que não tem um propósito definido no canal E que simplesmente eu comprei Porque foi um sonho realizado É a Chiquinha Então, em tese É a moto mais óbvia pra voar, né Pra sumir, pra sair do canal E pra vender e ter aí um alívio financeiro Me daria um alívio financeiro Porque a moto ainda é financiada Ela se paga Se paga, o canal paga a moto Mas é uma moto que me daria Eu vendendo, ela me daria aí sim Um alívio financeiro Mas O custo dessa moto é muito alto E realmente Não pensem que comigo não foi diferente O meu poder de consumo caiu bastante Desde 2020 E a minha maior preocupação Com a Chiquinha É o consumo de combustível Consumo de combustível pra mim É o mais Preocupante Porque galera Uma moto daquela Daquele tamanho Faz entre 19 e 20 km por litro Por mais que você pense Pô, mas tá bom Tio Chico Pra uma Harley Tá bom Tá bom pra caramba É, mas É uma moto Que não tem um propósito É uma moto Que ela Dá pra viajar Dá, mas eu já tenho essa Vocês entendem É uma moto Que E por outro lado Eu sei que se eu vender A Chiquinha Eu não vou conseguir Comprar uma moto igual Na mesma pegada dela Zerada Do jeito que ela tá novinha Eu sei que vocês vão dizer Pô Tio Chico Dá um passo pra trás Como você fala com a gente Pra dar dois pra frente Às vezes quatro pra frente Lá na frente Mas só que também Tem alguns poréns Que eu também digo pra vocês Às vezes não Já que a moto tá atendendo Tá atendendo Tá se pagando Só me daria um alívio financeiro Mas Será que nesse momento De desespero Ou de angústia No caso meu Vale a pena se desfazer? Será Que é o momento De eu me desfazer? Será que mais pra frente Eu posso Melhorar um pouquinho E Eu me arrepender Dessa venda? Vocês entendem? Então E hoje É só por causa Do combustível Hoje A minha preocupação Não é porque Ela tá cara De 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 comprar peças Ou porque ela tá Quebrando demais Não é isso não gente É porque o combustível Tá muito caro Tá muito caro mesmo Manter Uma moto Com uma Harley Que consome pra caramba É um mastodonte mesmo Se ela tivesse um consumo Melhor de combustível Que eu pudesse usar Todo dia Beleza Mas não dá gente É uma moto Que bebe pra caramba Pra proposta dela Vocês entendem Que é pra proposta dela Eu não tô falando Mas é uma Harley Ela tá muito econômica Pra uma Harley Tá certo Mas a Harley Não tem uma proposta hoje Eu sei que é uma moto Maravilhosa E que se eu vender Eu não vou conseguir Comprar uma Na pegada dela Do jeito que ela tá E hoje Harley Quem tem Harley Sabe disso Tá difícil de achar Harley barata Não tá barato Tá gente Tá muito caro Não sei se vocês Conseguem entender A minha angústia Enfim Tô compartilhando Aqui Abrindo meu coração Pra vocês Mas eu quero que vocês Contem aí As angústias de vocês Se vocês têm Se vocês não têm As preocupações Se vocês tiveram Que se desfazer Se desfazer De uma moto Porque tava Consumindo muito E eu tô Eu quero ouvir vocês Tá Quem quiser me dar Uma sugestão também Fica à vontade Eu tô aqui Batendo um papo Com os meus amigos Que são vocês Meus inscritos Que eu respeito Pra caramba Não quer dizer Que eu vou fazer O que vocês Tão me dizendo Mas poxa É um conselho Que eu sei Que é de carinho É de coração E eu quero ouvir vocês Hoje o que me preocupa Mais é o consumo O consumo E o propósito Eu tô pensando Em me desfazer Da própria Himalayan Porque Eu já tô começando A perceber Que a Royal Não vai dar Solução pra ela E E a Himalayan É a moto Só pra vocês entenderem A Himalayan É a moto Que me dá Mais grana Aqui no canal Exatamente Pelas tretas Pelos problemas Que ela tem Né Enfim É sempre Toda vez que eu lanço Um vídeo da Himalayan Sempre é É dinheiro garantido Pra pagar a moto E pra pagar outras motos Até Mas eu não quero isso Só Sabe gente Eu quero uma moto Que me atenda Hoje Até pelo consumo De combustível E PVA Vai aumentar No ano que vem Então eu tô Eu tô realmente É E a Himalayan Sim é uma moto Que me traz Retorno financeiro Mas até isso Eu tô pensando Em me desfazer Da Himalayan Muitas pessoas acham Que eu tô com a Himalayan Simplesmente Só porque eu gosto Né não gente É porque a moto Dá dinheiro Pro canal A moto se paga E ainda paga Outras motos Do canal E ela não é Patrocinada A Himalayan Em específico Ela não é patrocinada A Interceptor É patrocinada Mas a Himalayan Não Então eu tô pensando Sinceramente Em me desfazer Da Himalayan Colocar pra vender Lá em Campinas Reduzir um pouco A quantidade De motos Exatamente Pela situação Financeira Hoje do país O consumo De combustível Da Himalayan É baixo Não é muito alto Mas é uma moto Que Que a Royal Não vai me dar Muita Muita resposta Em relação A Aos problemas De pré-detonação Então Pra que adianta Eu ficar com a moto Que tá sempre naquela ladainha Que a moto Dá pra detonação E Sendo que até essa moto A minha em específico Não vai dar mais problema Porque a A Royal de Campinas Deu solução Enfim pessoal Já abri meu coração Aqui pra vocês Eu quero saber de vocês O que é que vocês Estão fazendo Pra poder Diminuir seus custos Como é que vocês Estão Vivendo aí No dia a dia Com esse aumento De combustível Vocês Abandonaram o carro Decidiram mudar de moto Decidiram fazer um downgrade Ou quem decidiu fazer upgrade Sabe O que vai passar No aumento de custo No orçamento Quero Olha uma elétrica ali Acho que é uma elétrica Acho que é uma elétrica Enfim Compartilhem comigo aí O pensamento de vocês Tá certo? Um beijo pra vocês Obrigado pela audiência Sempre E Até amanhã Espero que a gente consiga Passar dessa O mais rápido possível E que a situação melhore O mais rápido possível Eu sei que não vai ser rápido Mas que passe logo Um beijo E E E E E E E E E Obrigado.